A geração que nos ama, tem a aventura da banda de amor Nós somos a geração que canta Nós somos a geração que dança Nós somos a geração que rouba o simbolo A geração que nos ama, tem a aventura da banda de amor Somos jovens de Maria Simples filhos, apaixonados pelo Senhor E cantamos por alegria Somos jovens de Maria Foi um salvador Amor Fim afim de uma geração que com mania vencerá Chegaram o cérebro em oração para cumprir a sua vida Pois em seu nome pediu a coragem e o meu peito Para o mundo anunciar a glória e a glória e a glória e a glória e a glória Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro faz-me a glória Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo todo novo se fará Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro faz-me a glória Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo todo novo se fará Nós vamos pro Senhor